Meu nome é Marco Aurélio, sou professor de Física da Rede Cromes de Ensino. Iremos agora resolver a questão de número 118 da prova amarela. A questão número 118 da prova amarela refere-se ao sistema de funcionamento de uma máquina simples, as alavancas. Para que tenhamos uma alavanca em equilíbrio, o momento da força potente deverá ser igual ao momento da força resistente. Para que, de acordo com o enunciado, a força potente seja maior do que a força resistente, devemos ter um braço potente menor que o braço resistente. O ponto de aplicação da força potente estará mais próximo do ponto de apoio da alavanca do que o ponto de aplicação da força resistente. Para que vocês possam ter uma ideia, no caso da pinça, a resistência seria aquele objeto que nós devemos pegar com a pinça que ficaria na sua extremidade, onde nós teríamos ali a força de resistência. A força potente aplicada na parte interior da alavanca está localizada entre a força resistente e o ponto de apoio. É uma chamada alavanca interpotente. Braço potente menor que o braço resistente, para que eu tenha força potente, maior do que força resistente. A alavanca em questão seria o caso da pinça, gabarito letra A.